Música Deixa eu voltar Um beijo pra Guadalupe de Monserrat, meu Deus Se eu não mandar um beijo pra ti, Nivaldo Um voto de cabelo, vai, Ana Ele mandou a mensagem Um beijo pra Guadalupe de Monserrat Que esteve ontem aqui conosco No dia do humorista Um grande beijo, Guadalupe, e um beijo pra Tiatalcó Também que eu não posso deixar Tiatalcó passar em branco São 12 horas e 39 minutos Márcia Lasmar, olha aqui O nosso lesanê É o momento do Agora premiado que está no ar Vamos ver Não tem vinheta, não Não é você que está aí, eu pensei que tinha que ter vinheta Tem telefone aí no ar? Tem alguém na linha? Aqui tem um bolo Aqui tem um bolo de chocolate belga Com pão de ló, mousse de chocolate E chocolate E chocolate em pó E o pão de ló também Tudo é belga, meu Deus do céu A gente está com um probleminha no telefone, né diretor? A gente vai escolher o pessoal pelo WhatsApp Escolhe o beijo Olha, o pessoal que mandou foto pelo WhatsApp mandando beijo Hoje um desses beijoteiros Vamos escolher, né? Ganhar, vamos ganhar aí Um desses beijos vai ter show de beijo Vamos embora Show de beijo Segue que eu vou atrás de você Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência Fica ligado no WhatsApp que o resultado a gente vai trazer para você Um grande beijo Tchau, até amanhã Até amanhã, tchau, tchau Com fotos do nosso WhatsApp nesse dia do beijo Beijos Vai lá Joga Pra você Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto